que alguns estão presentes e em nome de todos vocês a imprensa e em nome de todos aqui a vocês operarem que aí estão, um bom dia, vocês é que fazem realmente o desenvolvimento do nosso município e de vários outros municípios e dizer a todos que aqui estão, hoje nós temos o privilégio através da assistência social, estamos aqui sendo assistidos por essas pessoas maravilhosas um bom dia, um tchê tchê tchê, olha só, aqui é ela, tá vendo só, bom dia minha amada bom dia meu amor, você estava com saudade de mim? estava morrendo de saudade de você, eu vou na rua e não te encontro para nós namorarmos um pouquinho qualquer hora dessa você também mudou o seu número do telefone mas tem que mudar né, não pode ficar só com o número, tem que tirar o número já está me traindo? está me traindo não, não faço isso com você, vocês acham que nós te amamos né essa é a dona Fátima em nome aqui do responsável da obra, DP Barros eles foram um dos vencedores dessa galeria aonde nós estamos aqui ó talvez muitos não sabem, aqui já passou a galeria nessa rua aí no eixo, dois por dois, a galeria, dois e meio dois por dois essa galeria, para muitos que não tem conhecimento ela praticamente, ela está lá no próximo a churrascaria real lá no Corrego da Onça ela aqui, ela já cortou Avenida Clodoaldo Garcia ela já está aos fundos do Big Mart ela vai interligar praticamente ela vai chegar na cabeceira da Rafael de Aro olha só a dimensão desta galeria e esses ramais que vocês estão observando que é como se fosse a veia artéria nossa aqui a veia artéria aqui as demais veias que estão interligando para poder fazer a microdrenagem nós já temos ramais para cá ramais para buscarmos também o alagamento em algumas ruas do bairro Guanabara para podermos realmente atender da melhor forma possível aqui tem alguns moradores que praticamente há 25 há 30 anos as pessoas elas nos cobram pavimentação mas esquece do essencial que é a parte da drenagem é que Três Lagoas no passado ela não praticava a macrodrenagem a drenagem porque a drenagem ela só traz transtorno e desgaste ao gestor pelo incômodo aos moradores que alguns até na verdade xingam até os operários né criticam por conta da demora mas não tem como se fazer uma reforma se não levantar poeira então aqui é uma obra é de qualidade que ela vem trazer não somente a qualidade de vida a todos mas também trazer o desenvolvimento e o comércio aos bairros através de uma obra como essa e e uma obra dessa ela não é inventada de um dia para o outro ela vem há anos se trabalhando nós desenvolvendo um projeto para chegar esse grande momento então está aqui parabéns a toda a nossa equipe da infraestrutura parabéns a todos os projetistas né nosso muito obrigado a vocês moradores por assim confiar quando nós assim fizemos o compromisso aqui nós estamos cumprindo ele na risca o bairro São Carlos vai fechar 100% de pavimentação e micro drenagem macro drenagem esse local aqui que é o centro de convivência tia negra aqui fica hiper alagado na época da chuva não somente aqui como outras e outras ruas também mas dizer aqui a nossa câmara de vereadores nem vou comentar em relação nós temos que imaginar que nós somos maiores do que a crítica isso que nós temos que colocarmos na nossa memória não se deixar se levar por conta de conversa alheia até mesmo sem ter concretização e ter conhecimento daquilo que nós estamos fazendo mas parabéns aos nossos 14 vereadores a câmara é composta por 17 mas nós temos 14 que apoia a administração tem um que ainda a vez em quando ainda faz algumas votações ainda mas e vocês irem realmente a defesa do povo não quero que me defenda não eu sei me defender defende o povo isso que eu digo para vocês defendem o trabalho de cada um de nós porque a partir do momento de uma gestão com competência nós gera emprego para a população e renda e nós trazemos também os empresários ao município Três Lagoas hoje ela é destaque nacional em várias pesquisas que nós temos através do que? através de uma gestão coerente sincera e realmente uma cidade que a partir daí ela tem a tendência a crescer mas nosso muito obrigado a todos vocês em breve com certeza essa obra ela vai se iniciar nessa rua ela vai passar nessa rua digamos aqui a rua das marias a rua das marias essa é a primeira etapa aonde tem algumas outras já pavimentada ali mas é esse quadrilato daqui até a rua das marias aqui a empresa DP Barros graças a Deus que foi vocês quem ganharam essa licitação já pelo conhecimento da obra que vocês estão realizando que aí nós vamos ter uma agilidade maior né até por conta já que já tem todo o raio-x pronto a segunda etapa é daqui ao Guanabara confere secretário aqui também já é um mérito de uma conquista com o nosso governador Eduardo Ridel também essa parte daqui até o Guanabara aonde nós estaremos fechando 100% não vamos concluir 100% a pavimentação do nosso município né claro que também tem que ficar um pouco para outros futuramente para poder realizar mas parabéns a todos vocês nosso muito obrigado né mais uma vez centro de convivência tia negra toda a galera aí da assistência social aquele abraço beijo no coração de todos tchau obrigado